Música A confirmação das rematrículas da Unisc vai ser no dia 17 de janeiro de 2011 pelo e-mail institucional. Já os ajustes podem ser realizados até 23 de janeiro. A resposta do ajuste também será enviada pelo e-mail institucional no dia 25 do mesmo mês. Foram abertas as inscrições para a Bolsa de Estudos Unisc. Veja mais informações com a repórter Nathani Borges. A Unisc anunciou no dia 20 de dezembro a oferta de 360 vagas de Bolsa Unisc. Para mais detalhes, eu converso com a coordenadora deste programa, Maria Luisa Hoffman. Maria, para quem são destinadas essas Bolsas de Estudos? Essas Bolsas de Estudos são destinadas para os alunos da graduação. Qualquer curso de graduação da instituição pode se candidatar para a Bolsa. Os critérios para se inscrever vai ser a nota do vestibular, a nota de ingresso do processo seletivo vestibular do aluno, independente do ano que ele ingressou, e ter uma renda mensal bruta de até 3 salários mínimos per capita. E como vai funcionar o processo de escolha desses alunos inscritos? Esses alunos vão fazer a sua inscrição no site da Unisc, vão informar a sua renda mensal, as informações do seu grupo familiar, a gente vai buscar a sua nota de ingresso no vestibular, então as notas mais altas que se enquadrem dentro da renda per capita exigida serão pré-selecionados, serão chamados para efetuar a entrevista e comprovarem os dados. E essa Bolsa vale por quanto tempo? Essa Bolsa vale por um semestre e poderá ser renovada desde que o aluno continue atendendo aos critérios do programa. Muito obrigada! Vale lembrar que as inscrições duram até o dia 23 de fevereiro. Nathani Borges para o Unisc Notícias. Confira agora a dica cultural desta semana. Minha dica cultural é o filme Sei Que Vou Te Amar, pois ele trata da doença autismo e nos dias de hoje essa doença ainda não é muito conhecida. Acredito que esse filme seria uma boa indicação para as pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre essa doença. Essa é a minha dica cultural. Com a chegada do verão, é comum as pessoas procurarem academias para ficar em forma. Algumas deixam de lado esse desejo quando o orçamento fica apertado. Pensando nisso, a Prefeitura de Santa Cruz do Sul instalou desde o início de dezembro aparelhos para a prática de exercícios físicos na Praça Siegfried Heuser. Já pensou em frequentar uma academia ao ar livre com equipamentos modernos e, o que é melhor, de graça? Os santacruzenses já podem desfrutar dessas mordomias. A Prefeitura Municipal teve essa iniciativa de instalar essa praça ao ar livre. Porque justamente existe uma grande necessidade hoje das pessoas, da comunidade como um todo, de praticar alguma atividade física. E essa academia acaba inserindo a todas as idades, não tem faixa etária, não tem sexo. Então pode o pai, a avó, a criança, todo mundo podendo praticar. E o mais interessante é que a gente, através do Departamento de Esportes, da Secretaria de Turismo, a gente vai levar um projeto para lá durante a semana com orientações para o pessoal saber como utilizar da forma correta e quantas repetições cada equipamento. Então justamente assim é para levar atividade física a todos, não sendo necessário as pessoas se inscreverem em academias particulares, quem não tem condições no caso. O projeto surgiu de iniciativas semelhantes que deram certo em outras localidades. Já existem outros municípios no Rio Grande do Sul e também outros estados que são adeptos disso, principalmente no Paraná. E essas propostas chegam até nós. Então houve a possibilidade, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, também através da Secretaria de Meio Ambiente. E então a prefeita achou por bem de instalar lá na Praça Siegfried Heuser. Nós já temos outra instalada atendendo no bairro Cristal, na parte da terceira idade. Então quanto mais a gente vai poder estar proporcionando em outros locais da cidade. No futuro, quem sabe a gente coloca uma aqui no Parque da Oktober também. E eu acho que assim, tudo que é bom tem que ser copiado. A gente tem que procurar seguir os bons exemplos. É uma maneira de tu poder fazer um exercício que vai fazer bem para a tua saúde. E faz bem para o corpo também, para a estética, né? E tu não precisa pagar nada. É saúde, bem-estar, é ar livre, é tranquilidade. É muito bom. É um atrativo mais para a população de Santa Cruz. É uma alternativa para aqueles que não têm a possibilidade de pagar alguma academia ou enfim. Sem falar que esse horário é super agradável. A gente fica ao ar livre, tendo a possibilidade de olhar o movimento e ainda se exercitando. Alex de Oliveira, professor de Educação Física, dá dicas para as pessoas praticarem exercícios de maneira correta. Bom, em primeiro lugar, começando sempre pela vestimenta, né? Vestir sempre uma roupa adequada, bem confortável. Mulheres, uma calça de lycra, uns tênizinhos macios, uma camiseta mais solta. Homens, uma bermuda, tênis, camiseta. Se tiver, ao ar livre, um boné para se proteger do sol. Antes de começar o treinamento, um alongamento antes ou fazer um aquecimento, tá? Manter bem a postura, é ao ar livre. Vai ter momentos que vai ter dias quentes. Então as pessoas devem vir aqui, fazer os movimentos mais devagar, mais concentrados. Não se desgastarem tanto, tá? Porque geralmente pessoas que usam esse tipo de aparelho, são pessoas que não são acostumadas com atividade física, com exercício físico. São pessoas mais rotineiras em trabalho, casa. Entende? Então vem aqui, só para descontrair um pouco, dar uma movimentada do corpo. Isso tudo é importante na hora do exercício. Não acelerar muito os movimentos, ter uma segurança, assim. Cuidar em repetições, fazer o exercício em repetições. Tipo, três de quinze ou uma série de trinta. Não ficar muito tempo fazendo exercício, que também não é bom. Vai ao máximo 30 minutos, 40 minutos, tá? E é que é melhor, senão vai ficar muito desgastante o treinamento. Acaba cansando mais e pode ter algum problema de lesão também. A UNISC está com as inscrições abertas para o concurso público fora de época para o cargo de docente. A vaga é para a disciplina de direito civil. A titulação mínima exigida é de mestrado em direito e o candidato deve ter disponibilidade para atuar nos campos de Santa Cruz do Sul, Venâncio Aires e Sobradinho. As inscrições podem ser feitas no protocolo da universidade, por procuração ou via correio, até o dia 3 de janeiro de 2011. E a seguir, uma entrevista com o reitor da universidade. Nós já voltamos. E a seguir, uma entrevista com o reitor da universidade.